Companheiros e companheiras, é com muita alegria que estou aproveitando o tempo de vocês para lhes apresentar uma obra-prima, um livro fantástico que o nosso coletivo de formação e de cultura acaba de editar. Vocês sabem que a história de um povo fica registrada de muitas formas, nos jornais, em fotografias, em depoimentos, em filmes e também em cartazes. O que a nossa equipe fez? Ao longo do ano de 2018, nós recolhemos cartazes da Luta pela Terra que estavam dispersos em diversos movimentos e organizações, como a Comissão Pastoral da Terra, o IBASE lá no Rio, a FASE, aqui em São Paulo, CPV, Centro Pastoral Vergueira, que tradicionalmente cuidou da memória do movimento operário, na Unesp, que tem um centro de memória do SEDEM, juntamos tudo isso. Deu 1.600 cartazes. Imagina o volume. Bem, a partir desses 1.600 cartazes, nós fizemos uma seleção por temas, começando pelos cartazes que diziam respeito aos povos indígenas, depois aqueles movimentos camponeses históricos, como os canudos, ligas camponesas, até chegarmos aos tempos atuais. E esses cartazes registram, então, a memória histórica da luta pela terra, da luta por território, da luta pela reforma agrária, desde 1975, quando surgiu a CPT e ressurgiu a luta pela terra, ainda com a ditadura militar, até o ano passado. Bem, nós condensamos essa seleção em 300, 400 cartazes. Aqui estão, olha que maravilha, nesse livrão, onde reproduz essa seleção, alguns de forma menor e outros em tamanho quase que natural, dos vários aspectos da luta pela terra e da luta do movimento camponês no Brasil. Isso aqui é uma contribuição que o MST está dando para todo mundo. Não é para fazer propaganda do MST, é para ser um registro do que foi a luta pela terra, nesse sentido mais dos cartazes, que é uma forma de comunicação com as massas. Nós esperamos que agora esse livrão possa ser útil para os militantes, para as pessoas que acompanham a história do Brasil, para as nossas escolas, para os sindicatos, para todo mundo que faz a luta política. Enfim, espero que vocês aproveitem bastante. E vocês podem ter a visão completa do que foram esses quase 50 anos de luta pela terra no Brasil, de uma forma ilustrada nos cartazes. Um bom proveito! 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 Obrigado.